Gosta de reportagem da roça? Então se inscreva no canal! Plantar orquídeas é um exercício de paciência, assim como as mães que veem os filhos nascer, crescer e desabrochar para o mundo. Nós fomos conhecer um dos maiores produtores do país e é claro, pegar algumas dicas de cuidado. Elas são coloridas, tem formas diferentes, misteriosas, uma beleza rara e delicada. A orquídea é milenar, surgiu há mais de 4 mil anos no Oriente Médio e hoje já são mais de 50 mil espécies pelo mundo. O Brasil é um celeiro com 3.500 espécies. Foram esses detalhes que encantaram o Eleandro desde pequeno. Comecei muito jovem já a colecionar orquídeas. A coleção de orquídeas é um hobby fantástico. Quem começa nesse hobby sabe o quanto significa para a gente. Ir atrás de uma nova variedade, uma nova espécie, catalogar, descobrir quem registrou ela, onde foi encontrada, onde ocorre na natureza, qual foi a primeira planta encontrada. E aí você quer a segunda planta. E aí começa um hobby e fica muito grande. Essa paixão virou negócio e o maior orquidário do sul do país. É do interior de Caxias do Sul, na Serra Gaúcha, que saem 600 vasos por semana. O trabalho é feito na sala ao lado da loja. As plantas já vêm com um certo tamanho, que já envolveu melhoramento genético. A gente já compra as mudas em determinado estágio para acelerar uma produção. Se nós fizéssemos aqui nesse sítio, desde a semente, a produção bandejas, vaso 7, vaso 10, vaso 15 e aguardar até o vaso 17, que demore de 5 a 6 anos para florir, a nossa produção cairia a um terço. Não conseguimos fazer mais que 200 plantas por semana. Impossível. Por quê? Porque ela demora muito. Se nós continuarmos dessa forma, dando um pulo, um salto na produção e já passando a comprar a planta já no vaso 10, a nossa produção multiplica por 4. O Eleandro é especialista nas catleias. São as mais difíceis de serem encontradas no mercado. Perfumadas demoram 6 anos para florescer. Só para ter ideia, a Phalaenopsis, que é a mais comum e é importada por não gostar de frio, floresce em um ano. Já o Cymbidium é asiática e demora 4 anos para dar a flor. Na flor, se você quiser fazer todos os estágios e não ter parceiros, não consegue crescer, não consegue evoluir. É como hoje começar com frango, que é um exemplo clássico. Se você comprar galinha poideira e quiser até vender o frango de corte no supermercado, você não dá conta, não faz esse ciclo. Não cria. Então, entende que a flor eu vejo assim. Não é todo mundo que faz assim. Existem muitos orquidários que fazem desde o início e acham que isso é legal e funciona até certo ponto. Eu sei, eu já fiz, mas é menos rentável. Indiferente da região que esteja, qualquer região do Brasil dá para produzir orquídeas. É possível. Mas tem que pensar muito em qual espécie. Qual a variedade, qual a espécie, qual o gênero de orquídea que vai dar certo naquela região. Então, você tem que adquirir as orquídeas que se adaptam ao seu clima e não tentar adaptar um clima à planta. Receber uma orquídea é um presente especial, não é mesmo? Isso porque elas são consideradas uma das espécies mais superiores do reino vegetal. E é uma mais bonita que a outra. Só que quando elas chegam na nossa casa, tem tempo de duração definido. Algumas dicas podem ajudar a aumentar este tempo. Nada de botar água demais. Ideal é imitar o clima da natureza, quando nem sempre chove. Também compre uma planta que seja adaptada ao clima da sua cidade. Catleia gosta de frio, simbidium e falenopsis de dias mais quentes. E tem outra dica valiosa de quem entende. É só comprar ela com botões. Se você comprar planta nova, ela vai durar mais tempo. Se você já compra uma planta toda florida em uma loja, um orquidário, algum lugar, ela já está com todas as flores abertas. Ela já tem uma parte da sua vida útil, já gasta ali. Ela pode estar aberta há 15 dias, então você vai ter menos tempo de flor em casa. O amor do Eleandro pelas orquídeas contagiou a esposa Cassiane e a pequena Alice. Neste mês dedicado às mães, a orquídea serve de homenagem a quem gera a vida com paciência e demanda muito amor para florir. É amor. É amor. Eu olho para uma planta e vejo ela desde bebezinha, crescendo e se transformando num colorido, num perfume. Você vê a mesma coisa, você vê seu filho, né? Você vê ele crescendo e desabrochando. Então, tu vê que tudo que é de maravilhoso, que Deus põe em mão, é divino. Vender uma orquídea para uma pessoa, ela vai para casa sorrindo. Você não enxerga ninguém saindo daqui triste. Isso é um pagamento que não tem preço.